Olá, eu sou Carolina Becker e começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer e Evo Morales, da Bolívia, se encontraram hoje aqui em Brasília. Após a reunião, ministros dos dois países assinaram dois acordos bilaterais. O primeiro acordo é de cooperação policial, para prevenir e combater crimes transnacionais, como terrorismo, tráfico de pessoas, armas e drogas, roubo de veículos e lavagem de dinheiro. O outro acordo é sobre corredor ferroviário de integração bio-oceânica, que vai ampliar o tráfego ferroviário entre o Brasil, Peru e Bolívia. Morales e Temer também trataram de outros temas, como o fornecimento de gás natural da Bolívia para o Brasil. O presidente boliviano foi recebido no Palácio do Planalto, ainda na manhã de hoje, com honras de chefes de Estado. O intercâmbio comercial entre Brasil e Bolívia alcançou quase 3 bilhões de dólares no ano passado. E esta manhã, no Palácio do Planalto, o ministro Eliseu Padilha falou sobre a expectativa de votação da reforma da Previdência. O orçamento já está enviado, já está previsto receita, já está previsto despesa. Não é para o governo Temer, é para o Brasil, é para os brasileiros, é para o João, para a Maria, para o José, para que eles não sofram o que sofreram os aposentados da Grécia, de Portugal, onde nós tivemos cortes muito grandes no valor das aposentadorias, inclusive no vencimento de servidores públicos. Nós temos que ter consciência que ainda é possível nós evitarmos. Então, nós temos que adotar todas as providências. As inscrições para brasileiros no programa Mais Médicos terminam às 6 horas de hoje. São 557 vagas em municípios de todo o país. Os candidatos poderão escolher até 4 cidades para concorrer às vagas. Na próxima sexta-feira, será divulgada a lista com a quantidade de profissionais por vagas e municípios. Os escolhidos devem se apresentar na segunda semana de janeiro, nos locais em que vão exercer as atividades. Mais informações no site que aparece na sua tela. O número de empregados das estatais é o menor em quase 7 anos com os programas de demissão voluntária, os PDVs. O lucro também aumentou. Os números são do Boletim das Estatais Federais do terceiro trimestre. As empresas do governo estão lucrando mais com o menor número de funcionários. Juntas, as estatais saíram de um lucro de R$ 8,7 bilhões de reais de janeiro a setembro de 2016 para R$ 23,2 bilhões no mesmo período deste ano, um aumento de 167%. No terceiro trimestre de 2017, o governo federal tinha 149 empresas, uma a menos que no segundo trimestre, com a liquidação da indústria carboquímica catarinense, do grupo Petrobras. O maior crescimento entre as cinco maiores empresas federais foi da Petrobras, que saiu de um prejuízo de R$ 15,8 bilhões nos primeiros nove meses de 2016 para lucro de R$ 5,7 bilhões no mesmo período de 2017. As empresas que não são dependentes exclusivas do Tesouro Nacional também estão valendo mais na Bolsa de Valores. No último ano, o Banco do Brasil teve um crescimento no valor de mercado de 53%. Já a Petrobras teve uma valorização de 7,8%. As estatais também estão com menos empregados. Só neste ano, a redução no quadro de pessoal foi de mais de 26 mil funcionários. A maior parte dos desligamentos ocorreu na Caixa Econômica e nos Correios, com os planos de demissão voluntária. Comparado a dezembro de 2015, a redução total do quadro de pessoal das estatais foi de quase 8%. A sustentabilidade das empresas, a eficiência, a produtividade, ou seja, a própria continuidade das empresas estatais, ou seja, elas continuarem mantendo seu serviço, depende dessa redução de custos, desse aumento da produtividade. Por isso, estamos fazendo esses programas de demissão voluntária, que são procedimentos pactuados com os empregados e vem dando certo. E vem dando tanto certo que a gente vê o resultado de melhoria, resultado líquido das empresas estatais. A produção industrial brasileira registrou em outubro alta de 5,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. É a taxa mais elevada desde abril de 2013, informou o IBGE. Em comparação a setembro, houve elevação de 0,2% e foi o segundo resultado positivo seguido, acumulando o ganho de 0,6% em dois meses. No acumulado do ano, a produção industrial está próxima de 2%. E a taxa básica de juros, a Selic, poderá chegar ao menor nível da história amanhã. A expectativa do mercado financeiro é que a taxa básica seja reduzida de 7,5% para 7% ao ano. Esta é a última reunião do COPOM, o Comitê da Política Monetária do Banco Central, em 2017. Se a expectativa se confirmar, será o décimo corte seguido na taxa básica. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto